E o governo federal anunciou medidas para reduzir o desmatamento e incentivar a agricultura de baixo carbono. O pedido parece simples. Um mundo que dê oportunidade de existência para jovens como a Tuani, moradora de uma favela no Rio de Janeiro. Nós queremos ser ouvidos, nós queremos fazer parte da participação social e nós também ser considerados humanos. Isso só vai ser dado se os nossos territórios forem fortalecidos. No dia escolhido em todo o mundo para celebrar o meio ambiente, o governo deu mostras do compromisso com a convivência harmônica entre natureza e homem. Oito anúncios foram feitos. Entre eles, o presidente Lula sancionou o projeto que regulamenta os prazos e as condições para adesão ao programa de regularização ambiental, vetando o dispositivo que autorizava o desmatamento da Mata Atlântica. Foi criado um grupo formado por integrantes de vários ministérios para tratar da mudança do clima e um conselho para organizar a Convenção do Clima, COP30, que será realizada em 2025 em Belém, no Pará. O presidente Lula assinou o decreto ampliando a unidade de conservação Chocoaré, no Mato Grosso, e criou o Parque Nacional da Serra do Teixeira, na Paraíba. Na cerimônia, o presidente Lula recebeu da ministra Marina Silva o novo plano de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal. Criado no início do primeiro governo do presidente Lula, o plano foi o principal responsável pela queda de 83% do desmatamento de 2004 a 2012. Em 2019, o plano foi revogado. O novo documento traz o compromisso de alcançar o desmatamento zero até 2030. Também está prevista a criação de novas unidades de preservação, o aumento de cinco vezes da fiscalização em áreas desmatadas ilegalmente, e a contratação de 1.600 analistas ambientais por meio de concurso público, para atuação no combate ao desmatamento até 2027. Ao todo, o plano tem 142 metas. A ministra Marina Silva reforçou o compromisso do governo com a sustentabilidade. Nós temos uma matriz energética limpa, e ela pode ser 100% limpa. Isso é exportar sustentabilidade. Agricultura de baixo carbono, isso é exportar sustentabilidade. Proteção das nossas florestas, isso é exportar sustentabilidade. Desmatamento zero, respeito aos povos indígenas, isso é exportar sustentabilidade. O Brasil, graças sobretudo à floresta amazônica, é em grande parte responsável pelo equilíbrio climático do planeta. Por isso, impedir o desmatamento da Amazônia é também ajudar a reduzir o aquecimento global. O Brasil, graças sobretudo à floresta amazônica, é em grande parte responsável pelo equilíbrio climático do planeta. O Brasil, graças sobretudo à floresta amazônica, é em grande parte responsável pelo equilíbrio climático do planeta.